Mais notícias quentes desse domingo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do comando da instituição por denúncia de assédio dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Então, vamos até o Rio de Janeiro ao vivo com o Felipe Batista, que tem aqui os detalhes. Essa decisão, Felipe, é provisória ainda? Conta pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Edu. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, Rogério Caboclo foi suspenso de forma temporária por 30 dias pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, que se reuniu hoje em caráter de urgência. Caboclo comandava a CBF desde 2019 e é acusado de abuso sexual e moral por uma cerimonialista que trabalha na Confederação. Ela entregou um documento detalhando diversas denúncias. Caboclo diz que é inocente, mas enquanto ocorrem as investigações, quem assume a presidência interinamente é o vice-presidente mais velho da CBF, Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes. Uma reunião extraordinária com a alta cúpula da CBF foi convocada para amanhã de manhã. Esse afastamento do Rogério Caboclo acontece em meio a outra polêmica, que envolve a Copa América. Os jogadores da seleção e o treinador Tite já disseram que estão insatisfeitos com a realização do torneio aqui no Brasil durante a pandemia. Eles devem se manifestar de forma pública nesta terça-feira. A ver, Carol, Edu, o que tudo indica, vai ser uma semana agitada no mundo do futebol. Também achamos, Felipe, de olho nessa história. Obrigado, viu?